Vamos falar com o Tenente Matias, mais uma vez, né, aqui no 10º Batalhão. E agora vamos falar de blitz, porque nessa virada de noite aqui foi tranquilo quanto a tráfico de drogas de todo dia. E agora vamos falar com o Tenente Matias a respeito de blitz, as operações muito interessantes aí, que a Polícia Militar junto com a Guarda Municipal faz. Isso é muito bom, né, porque a blitz, né, Tenente Matias, não é só para poder estar apreendendo, é também para orientação, de repente um veículo, uma moto, né, que esteja roubada. Isso é para prevenção também, né? Também. Márcio, o princípio da Polícia Militar dá uma sensação de segurança para a população em geral. Eu venho recebendo aí denúncias e reclamações do pessoal quanto a essas motocicletas adulteradas, com escapamento barulhento, o camarada fazendo graça com moto, empinando, colocando a própria vida dele em risco e vida de terceiros, né, o que é pior. Então, na data de ontem aí, pedi para que fizessem aí operações a respeito disso daí. Foi feita uma operação ali na Cristiano Cusmaú com as equipes de RPA, né, o Tenente Jair ali comandou essa operação ao pedido meu ali, né, que foi até um pedido do pessoal ali do Interlagos, daquela região, para que a gente fizesse. Então, fizemos, aprendemos aí seis motocicletas naquele local, né, 22 multas aplicadas e mais de 30 motos abordadas. Então, como você bem disse, o intuito não é só a situação administrativa, não é só imposto atrasado, não é só camarada sem carteira, não. Existe o intuito criminal também. Muitas vezes uma moto furtada é recuperada, né, muitas vezes um elemento que estava na intenção aí de fazer algum ilícito, utilizando essa moto, ele acaba desistindo por causa de uma operação dessa. Então, e na madrugada também, a equipe da Rotam acabou abordando três motocicletas, né, de elementos conhecidos nossos, e encaminhando também para o pátio. Então, essas operações vão continuar, né, essas motocicletas com escapamento, camarada fazendo graça, incomoda bastante a gente, e a gente vai continuar nisso aí. Geralmente, quem coloca esse tipo de equipamento aí, não respeita hospital, né, Marcio, escola, bairro residencial, e acaba, por vezes aí, incomodando, né, pessoas de idade, crianças, pessoas doentes, incomoda a polícia militar também, isso incomoda a gente também, né, a gente recebe informação, mas a gente se sente incomodado com isso aí. Então, vamos tentar tirar de circulação o máximo de veículos desses aí é possível, né, eu sei que muitas vezes a pessoa trabalha, a única coisa que tem é a moto, mas tem que andar certo, né, Marcio? O direito de todo mundo acaba quando começa o do outro, né, então é por esse motivo aí, um dos principais motivos que vamos estar fazendo essas blitz aí no intuito de tirar essas motos de circulação. Trinta e oito!